salve salve rapaziada mais um vídeozão começando rapaziada no vídeo de hoje mano primeiro encontro que não vai tá indo com a raio mano a raio ela é a bike do momento mas muita muita gente tá montando e os moleque sempre me deu um salve falou mano cola no encontro aqui os moleque tá fazendo todo domingo já é um dois domingo que os moleque fez eu não consegui colar mas hoje eu vou tá colando lá vou gravar algumas coisas para vocês mano e deixei um monte a raio naquele modelão nossa tá muito top mano lá veio ela ficou top mano tá aqui a raio essa que é a bike do momento né mano a bike da modinha né muita gente tá gostando né deixei ela naquele mega mel naquele mega talento ó e ela tá naquele modelo então vamos partir lá para o encontro vamos ver o que que vai estar lá o que que pega e hoje vamos dar uma vivida né dá uns grausinho né e vamos ver lá em questão do projeto aqui vamos ver se os moleque vai dar uma bugada aqui nós fez fora do padrão né mano então vamos lá partir o encontro vamos ver o que que pega tamo junto vai acompanhando o vídeo aí que é nóis e partir o e aí rapaziada tô aí perto do encontro era para mim para mim mas eu vou para cá vou dar um giro aqui e começa um e-mail agora é um e 24 então vou mais na manhã e aí eu pensava perguntar dos moleque os moleque só sai tarde mano pode vim e gravando eu tô testando também o freio mano lá ver a magrela e aí o freio tá tá sentando mano eu acho que o longa agora ficou top hein mano tava mexendo ali fazer o balão aqui ó e aí quando tem encontro você chega no horário você chega sem horário é mesmo aqui tem a ciclovi ó o mim mesmo né que vai ficar até quatro e meia tem hora em fi aí eu venho mais cedo para gravar mano esse barulhinho tá me irritando já mano vai ver a bike passei na terra ali ó tô bem bonzinho aqui vai embora o tiozinho ali tá bebê cair levanta a roda parando ó aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí eu a de grau não toma aqui eu já cansei já eu vou para cá, é aqui rapaziada a rua de encontro, cheguei no horário provavelmente eu sou o primeiro que tá aqui ó, ou não pior que eu sou o primeiro, mano, você acredita, não tem ninguém, ainda né, começa um e meio ó, e eu cheguei no horário, fi o dia que eu fui para o encontro e não tinha ninguém aqui vai ter umas ruas da hora também e aí aqui ó, dá para fazer um balão, para sair lá em cima na quadrinha ali ó, sai por trás da escola ou os caras fechou aqui, fechou, acho que eu me enganei, na verdade, na rua de cima tá bom regular só um pouquinho abaixo, ó e aí cachorrinho olha, o freio tá ficando bom, hein, mano tá ficando bom, fi fazer um 10 ali, que a Focus não é que chega soltou a presilha bom tá pra ir fina pipa, hein, mano matem tubarão aqui foi da hora desse dia, hein, perna cruzada o cara vai ficar brava aqui que vai ser o palco, hein e eu cheguei no horário, hein esperar os negr chegarem, dá um 10 será que vai estralar? a rua aqui é boa, não é ruim não, mano vizinha, para dar uns graus é bom que não vai aquecendo, né dá um 10 aqui, daqui a pouco como é que chega vai ser louco, fio, eu vim sozinho, hein, rapaziada motorizada a gente vai dar uma vivida, né deixar ela mais certinha aqui, ó tá muito em pé aí, espera a rapaziada chegar para nós dar uma vivida só se liga, rapaziada o menorzinho pegou aqui, ó a raio, ó olha o que manda, ó manda pra lá, ó cheguei cedo no encontro, ó manda aí nossa, mano, ele não dá pé e puxa ela só se liga, ó ó, já sabe usar o freio, fi é o principal puxa mais devagar, que você consegue levar mais, ó isso caramba, que da hora, ó é que pra mim, eu acho que é um pouco, por causa do pouco de mubi é, mubi, né ó, o menorzinho, ó aê bicho até zica, fi, na raio, ó só vem aqui no dia de sábado, né, depende é, ó rapidão, manda um aí também consegue, pô, você é louco ó, cheguei no evento tomando, hein, fi menorzinho, o menorzinho dominou, hein mano, o bagulho tem freio, mano, o moleque tá dando só um toquinho, ó pedal e tudo o freio tá top, fi, viu aí ele reconheceu, eu falei, vai lá dar uma voltinha lá não, tô falando que você reconheceu o canal, aí você pediu pra dar uma voltinha eita eê, menor, segura é assim mesmo machucou? os nec é zico, os nec cai, levanta bagulho da hora, hein, ó os nec é da hora, hein, mundo ó os caras aí, rapazes, rapazes, gente, só se liga vamos gravar aqui, fala se você é rico ó o rico ó só se liga, ó expectativa versus realidade, ó ele vai cagar, tá pra fazer barulho o Aliexpress bagulho tá top, hein solta o freio, ó mas tá bem, é mó caro, né eu passei pra esse mano 450 só o bar? é, o bar tá bom, pô, mas é bagulho muito louco, ó filmar até na 1, pra vocês verem, ó e o grau, Renan, nada ainda? e o grau, Elton, nada ainda? nada, mano, eu vou passar vergonha, que eu vou ter uma up, né o cara vai ter uma bike de quase 10 mil conto e ele não consegue dar um grau, hein você é louco, hein, rapaziada um par de gente aí, ó o Luca chegou agora, ó o molequinho tá fazendo caminhar a bike, ó deixa eu ver onde que ele tá vai passar ali, ó vamos gravar olha, ó, o molequinho, ó manda, bichão manda, manda, manda cadê o grau? troca de marcha aí, rapaziada, só se liga o, coca, será que tem bike no chão, ó né, que até dá sobre mão em cima, ó olá olha o tanto que tem, ó será que tem bike, só se liga não, não, não dá a puxa, ó, o tanto de bike Salve Olha o bagulho, será que tem bike? O maior formigueiro, mano O bagulho, só se liga os moleques pegando as bikes, ó Só se liga Bike pra caramba, mano Salve É nóis É só o vinho aí, ó